Governador Tarso Genro rebate críticas sobre endividamento gaúcho. Estado anuncia 89 milhões de reais para projetos de ciência e tecnologia. Justiça determina a redução no preço das passagens de ônibus de Porto Alegre e Prefeitura afirma que não vai recorrer. Com isso, o valor da tarifa na capital retorna para 2,85 reais. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O governo do Estado lançou editais para investimentos de 89 milhões de reais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. O anúncio foi feito agora à tarde no Palácio Piratini. O montante de investimentos servirá para fomentar áreas estratégicas no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Só para os polos tecnológicos serão cerca de 17 milhões e para os parques tecnológicos, mais de 14 milhões. A maioria dos projetos são projetos que trabalham com essa triplice hélice. Esse movimento que envolve as empresas, as organizações, a sociedade civil organizada, as universidades que detêm o conhecimento e também o governo que é o grande financiador. Então são projetos que sempre tem o espectro de olhar a sociedade. Como isso vai melhorar a qualidade de vida? Como vai gerar mais renda, mais emprego? Como isso vai fazer com que a sociedade gaúcha seja uma sociedade diferenciada? Só da FAPERGS os editais chegam a 45 milhões de reais, que serão destinados à pesquisa, bolsas de iniciação científica, pós-graduação, pós-doutorado, entre outros programas. Também estaremos fomentando, portanto financiando, projetos que venham de encontro às necessidades do Sistema Único de Saúde. Qualquer profissional da área da saúde, seja ele médico, farmacêutico, bioquímico, biomédico, enfim, que tenha necessidade de complementar ou iniciar pesquisas no âmbito de instituições de ensino superior ou hospitais públicos que necessitem de recursos para complementar ou iniciar pesquisas voltadas ao SUS, podem solicitar os recursos. Segundo o governo do estado, só nos anos de 2011 e 2012 já foram investidos 134 milhões em ciência e tecnologia, como é o caso do projeto desenvolvido por este pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós desenvolvemos um produto inovador, baseado em lentes de contato e usando nanopartículas, pois se sabe que muitos fármacos permanecem pouco tempo na cavidade ocular quando é administrado um colírio. E a estratégia que nós desenvolvemos, então, permite que esse fármaco permaneça mais tempo no olho, na cavidade ocular e assim exercendo a sua ação. Já o projeto desenvolvido na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai demonstra a diversidade de benefícios que as pesquisas podem alcançar. Os agricultores colocam uma grande carga animal, muitos animais por espaço, e daí acabam o quê? Deixando o mínimo de pastagens, e o solo acaba luxiviando e levando os nutrientes embora. Nós descobrimos que esse sistema está causando uma degradação no solo, que ele não tem sustentabilidade no tempo, então precisa ser feito alguma coisa. Então, algumas medidas mitigatórias nós estamos sugerindo aos produtores de leite da região para que possam melhorar a produtividade de leite e com certeza dar uma sustentabilidade nessa cadeia produtiva. O governador Tarso Genro rebateu hoje as críticas feitas pela executiva do PMDB sobre o endividamento do Estado. Segundo ele, as gestões de Antônio Brito e Ieda Crúcius foram as principais responsáveis pela dívida gaúcha. O documento, divulgado ontem pelo PMDB, criticou a atual gestão e o aumento do endividamento com o uso dos depósitos judiciais para ampliar o Caixa do Estado. Os encaminhamentos que estão sendo feitos no Senado Federal, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios, quem está fazendo é o governo do Estado, aliás, com o apoio da senadora Anamélia e do senador Simão. Em relação à questão do equacionamento da dívida da União, este projeto que a presidenta mandou, este projeto foi sugestão nossa. E nós estamos lá apelando todas as semanas para eles votarem. É verdadeira também a afirmativa que nós estamos aumentando, onerando a folha de pagamento, porque nós estamos dando aumentos salariais reais para os servidores, já que havia um arrocho salarial brutal durante o governo anterior e isso pode ser dizendo também em relação aos governos do PMDB. que o documento do PMDB, ele grita uma ausência. Qual é a ausência de pedágio? Porque esse modelo escorchante que está aí foi deles. Esse modelo vergonhoso que está aí foi deles. Tarso disse também que o documento não é desrespeitoso e serve para que seja aberto um debate político sobre o modelo de Estado que se quer para o futuro. O maior peso da dívida aqui no Estado se origina do governo do PMDB, do governo Brito. Foram os acordos feitos para pagamento da dívida pública que o governador Colares não fez, que o governador Colares segurou e que o PMDB fez. E entregou um volume de recursos que nós estamos atados até hoje para rolar a dívida pública do Estado, que é extraordinário. Os dois governos que mais levaram o Estado a essa situação de descalabo estrutural que tem a nossa dívida foi o governo Brito e o governo Ieda. O governo Rigoto foi um governo sofredor das consequências. E o Palácio Piratini confirmou a pouco mudanças no secretariado. O ex-presidente do DETRAN, Alessandro Barcelos, vai assumir o comando da pasta de administração no lugar de Estela Farias, que retoma a cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa. A Secretaria do Meio Ambiente terá no comando Carlos Fernando Nidersberg, atual presidente da FEPAM, no lugar de Hélio Corbellini, que sai alegando motivos pessoais. As relações entre governo e sociedade vêm sendo modificadas por conta do aumento da participação popular. Este é o tema central em debate desde ontem, no terceiro Seminário Internacional do Sistema Estadual de Participação, que se estende até amanhã, no Clube do Comércio, em Porto Alegre. Confiar ou não no sistema de participação da comunidade nas decisões do governo? Onde o dinheiro público será aplicado? Todas essas questões são investigadas por este sociólogo, que acredita que exista uma dificuldade muito grande para integrar as instâncias participativas. Quando existe um orçamento participativo, e existe ao mesmo tempo conselhos municipais de políticas públicas, e ao mesmo tempo um sistema de planejamento urbano, em geral, com raríssimas exceções, essas instâncias não se conectam. Então, isso é um problema que causa, digamos assim, uma inefetividade da participação. O Seminário Internacional do Sistema Estadual trata de debater este caso, construir um fluxo que conecte os poderes, por exemplo, do planejamento urbano com o orçamentário. Já a respeito do grau de confiabilidade do sistema, o resultado é positivo. Em geral, o que se percebe nas pesquisas, é que sim, há um grau de confiança, que está muito estabelecido com esse nível de respostas que as populações, as comunidades, estabelecem nos processos participativos. Uma das cidades brasileiras que tem grande participação dos moradores na escolha da destinação do dinheiro público é Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. 10% dos eleitores do município que vão aos encontros definem as prioridades. A possibilidade de diálogo, de transparência, das pessoas participarem da elaboração dos projetos, da definição das obras que a cidade vai executar, gera uma relação de confiança na política, nos governantes e na própria população, porque a população também tem dificuldade, às vezes, de se entender. E quando tem esta possibilidade de diálogo com o governo, também entre os cidadãos isso é possível. A Prefeitura de Porto Alegre se manifestou sobre o parecer do Conselho Regional de Engenharia a respeito dos buracos na obra do conduto forçado Álvaro Chaves. O parecer do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul apontou problemas que envolvem parte hidráulica, projeto cível e obra por causa da execução não obedecida, entre outros. O conduto foi concebido de forma a preservar galerias lá na saída do Guaíba, que tem invasão restrita. Nem toda essa chuva mais rara conseguiria penetrar no conduto se ele estivesse bem dimensionado. Nós temos, na verdade, um problema não hidrológico, mas um problema hidráulico. No projeto houve uma fragilização da parte superior da galeria ao se utilizarem pré-moldados. Isso nos levou a acreditar também que houve um problema de gestão de todo o projeto. A gente imagina que num projeto dessa magnitude deva ter um engenheiro sênior que acompanhe a obra do início ao fim. Esta senhora morou por 30 anos próximo ao local. Para ela, faltou fiscalização na obra, que teve um custo de 59 milhões de reais. Eu não sei lhe dizer se foi falta de acompanhamento, de jovens, pessoas novas trabalhando, que não tinham tanta experiência. Talvez seja isso. O conselho apontou uma lista de 11 ações para evitar novos acidentes. Entre elas, uma inspeção técnica ao longo de todo o conduto para detectar possíveis problemas hidráulicos e estruturais. O parecer entregue foi apenas da parte que apresentou dois buracos na rua Coronel Bordini. O prefeito Fortunati, ele de imediato acatou essa primeira sugestão da nossa comissão de contratar a realização de um estudo avaliando o estado atual do conduto para que o reparo da estrutura não vai, digamos assim, mascarar outros problemas que possam acontecer em outras chuvas. A Prefeitura de Porto Alegre se manifestou sobre o parecer e definiu ações. Os próximos passos do DEP, nós tivemos conversa com o prefeito Fortunati e ele determinou a PGM um estudo para que a gente possa contratar uma empresa especializada para fazer uma inspeção em todo o conduto Álvaro Chaves para verificar se há algum outro ponto frágil que mereça alguns reparos ou algum tipo de conserto. O Corpo Técnico do DEP e a Consórcio PMR farão um encontro na segunda-feira para elaborar um cronograma e estudarmos soluções para consertar aquele trecho. Iniciou hoje em Novo Hamburgo a Feira da Loucura por Sapatos. A expectativa é que 80 mil pessoas visitem os expositores nos 10 dias do evento. masculinos, infantis e muitos modelos femininos. A feira, que é uma verdadeira loucura em variedades de sapatos, já começou. Ela apresenta 200 expositores, mais de 300 marcas e ótimas expectativas. A gente participa desde a primeira e todas elas sempre cresceram e a gente espera que cresça mais ainda esse ano. Normalmente uma feira para se consolidar enquanto calendário que esteja na mente das pessoas leva de 4 a 5 anos. E a Feira da Loucura está entrando no seu terceiro ano. Ela já teve um crescimento de 50 mil visitantes no primeiro ano, 2011, 73 mil no segundo ano, 2012, e esse ano a gente está com a expectativa de 80 mil visitantes. Então ela já se consolida como parte integrante no calendário de eventos da FENAC e também para o consumidor, para o expositor. Dona Maria aproveitou as primeiras horas da feira para garantir as suas compras. O parcelamento no cartão de crédito é um dos fatores que atraíram a dona de casa. Além, é claro, daquele bom desconto que está estampado por toda a parte. Normalmente eu venho todos os anos, justamente por isso, pelo preço ser bem atrativo, né? E a gente conseguir fazer em parcelas esse preço atrativo, que é um preço menor que as lojas em geral. Além dos sapatos, tem espaço para vestuário, bolsas e acessórios em geral. A dica é vir com tempo para buscar os melhores descontos que a feira oferece. Tem que vir com calma, aproveitar, geralmente sem o marido dizendo vamos, vamos, tem que ser com muita calma mesmo para te conseguir preços bons. Fecha depois do intervalo. Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, exploração sexual infantil está na mira das autoridades de segurança. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, informou que não vai recorrer da decisão da Justiça, que determinou a redução do preço das passagens de ônibus da capital dos atuais R$ 3,05 para R$ 2,85, mesmo valor vigente antes do reajuste da semana passada. A decisão teve como base a ação cautelar movida pelos vereadores Pedro Ruas e Fernanda Melchiona, do PSOL. A medida repercutiu entre os estudantes que realizam novo protesto contra o aumento da tarifa na capital. No mês em que a população da Venezuela volta às urnas para escolher o sucessor de Hugo Chaves, a TVE discute as perspectivas do país vizinho na ótica de quem viveu de perto a experiência da República Bolivariana. A jornalista, historiadora e pesquisadora Carla Ferreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a entrevistada do programa Frente a Frente desta noite. Carla realizou no país sul-americano o trabalho de campo para concluir o doutorado na URGS. No programa apresentado por Leandro Olegário, ela foi entrevistada pelos jornalistas Marco Weissheimer, do blog RS Urgente e Jurandir Soares, especialista em relações internacionais do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. A morte do líder da chamada Revolução Bolivariana faz com que diferentes cenários sejam projetados para a Venezuela. Um dos aspectos abordados pela pesquisadora é o limite possível das transformações na economia. O desafio é conseguir que esta indústria de bens de consumo necessário se desenvolva a partir desse reinvestimento produtivo da renda, mas não organizada a partir da propriedade privada, organizada a partir de cooperativas de trabalhadores. O programa Frente a Frente começa daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise domingo, às 9 da noite. E segurança na Copa do Mundo não é preocupação apenas da polícia. Em Porto Alegre, profissionais que trabalham na rede de enfrentamento à violência e exploração sexual infantil são preparados para atuar com foco no aumento desses crimes durante grandes eventos. O curso Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Teoria e Prática para o Enfrentamento tem o objetivo de capacitar os municípios que receberão a Copa do Mundo e os de fronteira para reduzir as possibilidades de exploração sexual. O trabalho foi baseado na metodologia PAIR, que já vem sendo aplicada com sucesso em várias regiões do país. Essa metodologia do PAIR, ela tem por finalidade mostrar para a rede como se trabalha com esse tema tão difícil. articula as redes, faz um plano operacional local, onde envolve os gestores públicos daquele município, as autoridades todas, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e as lideranças comunitárias e os profissionais. Para os profissionais que lidam diretamente com o atendimento às vítimas, o curso traz mais ferramentas para o trabalho, que é delicado e complexo. A teoria nos ajuda a fazer melhor uma prática, de ter um conhecimento maior para nos ajudar em relação a essa área que é tão importante. E principalmente agora com a Copa, principalmente com esse assunto, porque nós sabemos que nesses grandes eventos pode acontecer maiores casos, pode aumentar os casos e é importante nós estarmos conscientes para uma prevenção e para um combate dessa violência contra a criança. O município de Porto Alegre já possui um trabalho focado no enfrentamento a esse tipo de violência, mas na reta final que antecede a Copa do Mundo, dará ênfase às ações. Não falta legislação na área da infância. Nós temos cerca de 20 leis que protegem a infância, mas elas efetivamente não são nem divulgadas nem cumpridas. Então nós estamos com a Câmara de Vereadores fazendo um levantamento dessas leis e nós vamos fazer com que elas se cumpram. Pelo menos nesse período exemplar, que vai ser a Copa. A gente sabe que faz com que o ofensor se retraia, são cartazes, porque eles veem o cartaz, às vezes eles pensam que tem alguém na polícia por ali, pensam que tem uma câmera, enfim. Então isso a gente vai fazer, o mínimo que a gente vai tentar fazer é colocar em todos os hotéis, restaurantes, os cartazes de prevenção, a exploração. E junto com a exploração também vai entrar o trabalho infantil e também vai entrar a venda de bebida alcoólica para crianças. Porque o que a gente vai ver é isso. Aqui é um recorte da temática, mas a violência é sempre complexa, então ela nunca está sozinha. Então quando a gente vai ter o problema da exploração, do abuso, também vai ver envolvimento com drogas, envolvimento com álcool, trabalho infantil, enfim. Segundo o secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, a cada três horas, uma criança é violentada no Estado. São oito casos registrados por dia. E evidentemente que ele é um crime de difícil enfrentamento, porque muitas vezes, ou 70% acontece dentro de casa, nas relações intrafamiliares, onde significa o maior terror para essas crianças, o que acaba tendo uma repercussão depois no futuro, de forma exatamente a ela corresponder exatamente àquela violência que ela sofreu. A forte chuva que atingiu Porto Alegre e a região metropolitana nesta madrugada registrou em apenas três horas o volume equivalente a mais da metade da média prevista para todo o mês de abril. Vamos ver na previsão do tempo se essa instabilidade permanece amanhã. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. Com a presença do ar seco, as condições de chuva diminuem em grande parte do Estado. As áreas de instabilidade continuam a atuar apenas nas regiões próximas ao Litoral Norte e a Serra do Nordeste, onde ainda pode haver chuva localizada. Durante a manhã, o céu ainda deve ter muitas nuvens, com chance de precipitação na região metropolitana. Os termômetros marcam 27 graus na capital. O sol aparece com nebulosidade em Rio Grande, no Litoral Sul, mínima de 19. Em Passo Fundo, no Norte do Estado, céu parcialmente nublado. O dia começa com 15 graus. Já na campanha e no Oeste, a sexta-feira vai ter pouca variação de nuvens. A máxima é de 24 graus em Santana do Livramento e de 25 em São Borja. Assista no próximo bloco. Comunidade se une com a Prefeitura para recuperar áreas verdes da capital. Faltam voluntários para o Centro de Valorização da Vida em Porto Alegre. A instituição, que oferece apoio emocional por telefone, necessita de atendentes na capital. Um telefone que toca. Um atendimento que pode mudar uma vida. Do outro lado da linha, alguém busca, nas palavras amigas do voluntário do Centro de Valorização da Vida, aliviar o espírito de variadas angústias. O CVV é um serviço voluntário de apoio emocional realizado pelo telefone 141 em Porto Alegre. O posto da capital é um dos 70 espalhados pelo país, que conta com atividade desde 1962. A disponibilidade do voluntário que vem para o CVV é a disponibilidade de saber ouvir e atender todas as pessoas sem julgar e sem ter nenhum tipo de preconceito com ninguém. Esse é o nosso trabalho. Nós ouvimos, acolhemos essa pessoa e procuramos entendê-la dentro daquela situação que ela está vivendo. Hoje, faltam pessoas para ajudar no atendimento telefônico na capital. 42 voluntários se revezam no apoio. O ideal seria o dobro. Para tentar reverter essa situação, está previsto para o próximo sábado um curso de preparação e formação de novos atendentes. E é dado nesse curso toda a filosofia que envolve o CVV. A pessoa aprende a trabalhar com a outra pessoa, a ouvir, enfim, a lidar com os problemas de outra pessoa. Para ser voluntário, é necessário ser maior de 18 anos e dispor de 4 horas e meia semanais. A inscrição no curso pode ser feita pelos telefones 141 ou 3231-6111. Conscientizar a população sobre o cuidado com a natureza e a conservação dos espaços públicos. O projeto Coletivos Verdes recupera praças de Porto Alegre a partir da manutenção compartilhada e da educação ambiental. Um trabalho de sustentabilidade que ganha o apoio da gurizada. Crianças de 6 a 10 anos que colocam em prática nas praças públicas os ensinamentos da escola. O ponto principal é o adubo, que fortalece a vegetação. A gente vê alunos de 1, 2 anos tendo uma noção assim, tão incrível assim, dessa transformação, né? De que um dejeto que muitas vezes, às vezes os adultos têm o olhar de que é um lixo, né? De que não tem volta, que a gente vai botar num saco de lixo, que ele vai pra um aterro, enfim. Ele pode estar se transformando num alimento, né? Em vida. É uma forma das crianças aprenderem brincando. Além de edubarem, elas identificaram cada espécie, inclusive a origem delas. Todas as árvores, então, da praça foram colocadas as plaquinhas com nome científico e nome popular pra que não só as crianças da escola, os pais da escola, mas sim toda a comunidade escolar e toda a sociedade possa, então, se apropriar deste conhecimento. Porto Alegre tem 609 praças e qualquer escola que tenha no entorno um espaço como este pode participar do projeto Coletivos Verdes, que estimula a preservação ambiental. Geralmente, os professores dão aula na sala de aula, aquela aula, né? Corriqueira, enfim. Por que não utilizar uma praça para fazer uma aula ao ar livre? O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. As instituições que desejam participar podem entrar em contato pelo telefone 3289 7580.